Em um supermercado há milhares de produtos e cada um pode ter uma tributação diferente. Quando uma mercadoria é comprada ou vendida, é preciso saber com precisão quais os tributos da operação. Se houver um erro nesse momento, ou o empresário vai perder dinheiro recolhendo mais do que devia, ou corre um sério risco de ser multado por não pagar os tributos corretamente. No Brasil, a legislação muda a todo instante, o que exige uma estrutura técnica de apoio. Já imaginou quanto dinheiro a sua empresa pode estar perdendo? O E-Code foi criado exclusivamente para o setor supermercadista. Por isso, é a única ferramenta disponível que audita o cadastro tributário pelo código de barras, inclusive os itens pesáveis. O E-Code faz uma varredura completa no SPED, analisa a MCM, natureza, CST e indica qual a alíquota correta de acordo com a legislação vigente. Para fazer esta análise, a ferramenta tecnológica do E-Code cruza os dados do SPED com as mais diversas informações, como origem da mercadoria e o ICMS aplicado, tipo de fornecedor, se é produtor rural, fabricante, distribuidor ou até mesmo importador, se o seu fornecedor está enquadrado no simples, no lucro presumido ou real, se há ou não substituição tributária. Enfim, você vai saber com segurança o que deverá pagar em PIS, COFINS, ICMS e ICMSST, porque todas as divergências apontadas pelo E-Code são analisadas por auditores e contadores especializados em legislação tributária. Tudo isso antes do envio das informações ao cliente. As regras tributárias do E-Code são atualizadas diariamente. O software pode ajudar seu advogado ou contador na rápida formulação de defesas de multas tributárias, apontando as eventuais divergências do fisco. Seus advogados e contadores terão informações preciosas. Você vai aproveitar todos os créditos e vantagens de cada produto. E, por outro lado, reduzir passivos fiscais, evitando multas indesejadas. Agende uma visita e faça um diagnóstico do seu SPED gratuitamente. E-Code, a auditoria do cadastro tributário do setor supermercadista.